Fase de grupos da Libertadores continua, o Brasil não foi bem ontem, rodada de ontem não terminou bem para os, talvez, os principais brasileiros candidatos ao título. Hoje tem mais, né, Jordana Araújo? É isso, Sandro. Hoje tem mais o Corinthians e Atlético Mineiro entram em campo. Vamos começar com o Corinthians, que enfrenta o Liverpool do Uruguai no Estádio Centenário em Montevideo. Esse jogo começa às sete da noite e Corinthians, que hoje conta com o retorno de Renato Augusto, principal jogador do time nessa temporada, volta depois de se recuperar de uma lesão no joelho direito, um estiramento no joelho direito. Essa lesão que tirou Renato Augusto aí da fase final do Campeonato Paulista. O Corinthians também contará com Balbuena entre os titulares, o zagueiro ganhando essa oportunidade, já que Bruno Mendes está suspenso. E o jovem Caetano se recuperando de uma lesão muscular. O Atlético Mineiro enfrenta o Libertado Paraguai. Esse jogo é no Mineirão e o Galo não terá Hulk e nem Pavon. A tendência é que Isaac e Edu assumam essas vagas. Esses jogadores são do Sub-20, então Eduardo Cudê chamando a garotada para participar desse jogo do Galo. O Galo estreando na fase de grupos, já passou pela pré-Libertadores. Em caso de vitória, hoje diante do Libertar, assume a liderança do seu grupo. E aí é o seguinte, você trouxe a informação, abrimos falando sobre os brasileiros. Ontem o Palmeiras acabou perdendo para o Bolívar na Libertadores. Esse jogo que aconteceu na altitude de La Paz foi um dos pontos que o técnico Abel Ferreira também destacou. Essa dificuldade de jogar na altitude. O Palmeiras que entrou em campo com a equipe reserva, visando as finais do Campeonato Paulista. E o Atlético Paranaense empatou com a Alianza Lima 0x0. O Atlético Paranaense que está no mesmo grupo do Galo. O Atlético Paranaense que está no mesmo grupo do Galo.